Olá meninas e meninos, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e esse vídeo é os meus efeitos do meu editor. Então, esse aqui é muito legal e eu vou ver aqui o nome dele. Fichier, esse aqui é o Miho, se eu chegar pra frente mostra tudo. Ó, se eu chegar pra trás não mostra nada. Então, tem esse aqui que ele é um quadrado de cabeça. Gostei dele, nem muito. Mas, o que fazer, né? Tem esse aqui que eu funfei, esses dois. Ó, deixa a cabeça meio que pequena. Meu pescoço grandão. Tem esse aqui que deixa a cabeça igual a uma bola. Ó, não é igual. Tem esse aqui que ele é foto em cima de foto. Então, tem o último ou é penúltimo. É o white penúltimo. Esse daqui é meio que um olho de aranha. Quando vocês veem um filme, repete a mesma coisa que eu tô fazendo aqui nesse quadro. O que eu fiz é nele, vai acontecer nos outros quadros. Esse aqui é o quatro cabeças, quatro fotos, não sei. Mas eu achei muito legal mesmo. Muito legal. E esse aqui é a cabeça de bolha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos de... Tchau, tchau!